Eu sei de que é comigo, eu sei de que é comigo Eu sei de que é comigo, eu sei de que é comigo Eu sei de que é comigo, eu sei de que é comigo Eu sei de que é comigo, eu sei de que é comigo Tchau. 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 Tchau.